Fala galera, beleza? Eu tô com esse hotel aqui, 5033, ele tá bloqueado na conta Google Vou ensinar um método fácil e rápido pra vocês, tá vendo? Ele não passa disso aqui E por incrível que pareça, esse telefone, nem o idioma português esse telefone tem Tá com o idioma esquisito aqui, ó, não tem idioma não Mas vamos lá, a gente vai colocar um chip nele, qualquer chip, não precisa ter pin não É só um chip que tenha número na agenda Vamos lá, eu vou dar um pausa aqui pra colocar o chip, viu? Deixa eu ver aqui se ele faz a leitura sem desligar o aparelho do chip Fazer leitura do chip aqui, sem desligar ele Deixa eu ver aqui Eu tenho que reiniciar ele É, eu tenho que reiniciar, deixa eu reiniciar aqui galera Não, não, não precisou não reiniciar não galera, desculpa aí Vamos lá, botou o chip, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em chamada de emergência Vai informações de emergência É, toca de novo, toca de novo, vamos ficar vermelho A gente vem aqui em editar A gente vem aqui em, esse mais aqui Tá em outro idioma Qualquer número desse a gente clica A gente vem aqui, clica nele de novo Vem nos três pontinhos Compartilhar Vou compartilhar A gente vem aqui agora em gmail A gente vem, feito A gente vai adicionar A gente vem aqui agora, outra A gente vai colocar qualquer coisa Vai colocar arroba G e-mail G e-mail ponto Com Seguinte Peraí não, perdão Perdão, perdão, perdão Perdão pessoal Seguinte não Configuração manual Aqui ó Exxanger A gente bota qualquer senha E seguinte Seguinte Deixa eu ver aqui Se ele vai dar a opção Cadê a opção Deixa eu ver aqui Selecionar Ok Selecionar ok A gente vem aqui agora no Deixa eu ver aqui No pin Sim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Confirma O que a gente faz? Cancela A gente agora reinicia o aparelho Dá um pausa enquanto ele reinicia Olha galera Ligando ele Ele já está pedindo aquele pin Que a gente colocou Assim que ele reiniciou Aquele pin que a gente colocou Um, dois, três, quatro Desculpa o erro aí galera Mas É rápido esse vídeo Não tem estresse nenhum não Eu estava testando agora esse vídeo Não tinha testado antes não Esse aparelho nem daqui É esse aparelho Pelo A questão do idioma dele Vamos ver aqui Deixa eu dar mais um pausa aqui galera Para adiantar Um, dois, três, quatro Vamos iniciar aqui né Vamos ainda dar o pausa Vou logo iniciar aqui Para ver Foi desbloqueado mesmo Deu certo Mas é melhor dar um pausa Para o vídeo não ficar muito longo Deixa eu dar um pausa Aí galera Voltando Aqui ó A gente vai colocar aquele pin né Um, dois, três, quatro Aí galera Desbloqueado com sucesso Desbloqueado com sucesso Sem aperreço Sem estresse Sem aplicativo Sem nada Se gostou galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Para ajudar Beleza A permuta está desbloqueada Agora é só vocês formatarem ele Menos de configuração É formato Deixa eu ver qual está no androide dele Deixa eu ver Olha você rapaz Está no androide 8.4.1 galera Aí ó o papel 5033 Ó Valeu galera